O positivo de trazer essa juventude é para protestar contra, contra isso que está aí em nosso país. Contra os roubos, contra a violência, contra as fraudes, contra os políticos corruptos, contra aqueles que realmente são os maiores bandidos desse país. Confira aí nas imagens do Paulo Figueiredo e do Luiz Henrique. Luque Marlon. Olha, Clóvis, hoje aqui no Cadeia Neles nós vamos mostrar uma matéria um pouco diferente. É justamente para levar um pouco de informação, pessoas que não têm contato, vêm nas ruas e acabam diferenciando. Você que é dona de casa, você que é garotão, você que é pai de família, de repente já ouviu alguém falar sobre aquele grupo de rap, aquela molecada do bairro tal que gosta de um rap. Pois bem, nós viemos hoje aqui justamente para mostrar esse outro lado, um lado que o pessoal não conhece, e na maioria das vezes são jovens evangelizados, são jovens que são politizados também, têm emprego, mas eles preferem um outro estilo de música. E é justamente através dessa música que essa nova geração vem aí colocando e metendo a boca no trombone. Nós estamos mostrando inclusive aqui, já nesse mini estúdio que foi improvisado, nós estamos exatamente no bairro Osmar Cabral. Porque é justamente daqui, nesse pequeno espaço físico que nós estamos, é que surgiu um grupo de rap. É isso mesmo, né, Careca? Isso. Aqui nesse espaço surgiu o MC de Cristo, né? Surgiu aí em 10 de setembro do ano passado, e a gente aí está aí completando dois anos de fundação. Mas o pessoal, quando vem vocês assim com esse estilo, roupas pretas, cheio de bols, tudo folgado, inclusive, deixa eu mostrar aqui, com um crucifixo no pescoço, já olha estranho pra vocês. É uma imagem que eles pensam da gente, porque é o estilo nosso, o estilo rapper. Por quê? Porque é o estilo dos negros, o hip hop, entendeu? A gente, quando eles vêem nós na rua, já pensam que já é um bandido, confunde. Só que esse é o estilo nosso, por causa das músicas, que é um som protesto, um som que está aí contra a opressão, principalmente do pessoal pobre, entendeu? E as periferias é isso, né? Tem a voz ativa, tem nós aqui das periferias lutando contra a violência. Bom, você é o Careca? Sou o Careca. E ele é o? Esse aqui é o DJ Nené. DJ Nené, você que comanda a máquina então, DJ? É, isso mesmo. E como é que foi que surgiu esse estilo aqui no Brasil, no Mato Grosso? Como é que foi? Ah, veio aí, né, cara, através dos racionais MCs aí, a gente foi correndo atrás, foi correndo atrás, até que nós bolou o grupo, não tem, e estamos até hoje na fita aí. O que que você tá na fita? Ah, na fita é a gira, não tem, é que nós estamos lutando até hoje, nós falamos na fita. E tem uma espécie de linguagem própria também, né? É, e tem a nossa gira, né, que nem Mano, né? Mano é irmão? Mano é irmão, que nem Truta. O que que é Truta? Truta também é parceiro, né? Ah, certo. Tem várias gira que a gente usa também, entendeu? Grafita. Tem os gambé, que são os maus policiais que andam matando o pai de família, andam espancando pessoas por aí, e tem nas nossas músicas também, falando sobre esses gambé, que são os policiais, que andam por aí fazendo gracinha, dizendo que você é o tal, mas na verdade, nós somos todo mundo igual, entendeu? Essa forma, esse estilo diferente, seria justamente pra chamar a sociedade pra uma reflexão, conforme você já disse. Mas o interesse maior, o objetivo maior, qual que seria? Do montar um grupo e poder cantar músicas, falando palavrões, estilos totalmente diferentes do que se conhece, numa sociedade que acaba discriminando as pessoas? Bom, por isso mesmo que, né, a gente veio, porque a vontade e o amor, a gente tem amor naquilo que faz, porque, vamos supor, o meu amigo, eu não quero ver ele naquela vida que está levando, fumando drogas, se acabando, fazendo as coisas mal, então, por isso que veio o grupo, o MC de Cristo, juntamente com o Arquivo Perifério, que são os caras que estão nascendo agora, entendeu? São os caras que têm força de vontade, então, o rap é isso, ele é baseado em três tipos de título, que é baseado nas drogas, combater as drogas, a violência e também a opressão do povo. Oi, MC Careca, agora o rap é dividido em, você me dizia, em três partes, né? Você tem os grafiteiros? Os grafiteiros, tem os b-boys e tem os MCs. Agora, o que é cada um desse estilo aí? Bom, os b-boys é a dança de rua, né, que é os que ginga na dança, virando, os moinho, né, então, os break, então, isso é dança de rua. E os grafiteiros? Os grafiteiros é aqueles que grafitam. Tem diferença de grafiteiro para pichador, tem muita gente que pensa que é tudo igual, mas tem um pichador que sai poluindo os muros, só que o grafiteiro faz a arte, é uma arte que veio também dos Estados Unidos, junto com o rap. E vocês se enquadram em qual desses três? Nós somos MCs, que é a voz da periferia, né, é a voz que dá cobertura em todos esses lugares que eu falei, são os mais importantes no movimento, são os MCs, né, porque é nele que está baseado toda a história do rap. Inclusive, vocês já até montaram um grupo de jovens aqui, né? Já montamos, né, ele foi fundado aí dia 14 de abril, que é um grupo chamado Judepe, Jovens Unidos da Periferia, né, é um grupo que, no mesmo tempo, a gente está debatendo leituras da Bíblia, entendeu, e estamos debatendo músicas de outros cantores. Agora, Careca, me fala uma coisa, como é que é esse estilo? Porque, segundo informações, quando há uma festa de rap, a sociedade já imagina que tem droga. Como é que é essa onda? Bom, a onda é o seguinte, é curtir na paz, entendeu? No nosso movimento, tem sempre paz. Graças a Deus, até hoje, não saiu nenhuma briga, é até incrível, enquanto o baile de rasqueado, pagode, sai briga, no nosso movimento não sai briga, os caras sabem curtir na boa, entendeu? Então, todo mundo ali, ó, né, movimento, primeiramente a abertura do show com os MCs, depois a roda de break com os b-boys, né, e os DJ com uma Nanas Picape. E quem é que canta de vocês aqui? Quem é que cria as músicas? Bom, eu crio também as músicas, né, agora nós estamos trabalhando em minhas composições, mas tem o Júnior também, que cria música, né, e tem o MC Baixinho também. Bom, Clóvis, essa matéria é justamente para levar um pouco dessas informações para as pessoas que, de repente, não conhecem esse movimento, que é uma realidade em todo o Mato Grosso. Veio dos Estados Unidos, acabou se alojando nas grandes capitais, Mato Grosso assimilou e hoje, obviamente, os bairros populares e periféricos também já adotam esse novo estilo de vida da juventude, que é justamente onde os jovens acabam gritando, falando tudo aquilo que gostaria, mas de uma forma diferente. Já que não tem espaço na mídia, eles acabam cantando e levando esse som para uma outra geração. É a geração que está aí vindo, sem sombra de dúvida. Mais um ano que termina, mais um ano que começa, 98, não foi nada bom, a violência ultrapassou, sangue escorrendo. Eu não fui pétacampeão pela seleção, mas fui pétacampeão pela violência. Segundo a ONU, o nosso Brasil é o segundo país mais violento do mundo que imaginava. O meu pensamento foi um momento, parou, foi então que eu pensei no meu passado. Não fui amado por ninguém, até a minha mãe me expulsou de casa. Cheguei muito pó, fumei muito brown, apanhei pra caralho, nunca mais aprendi a lição. E hoje estou aqui, falando a real, pra quem quiser ouvir, é isso aí. Vem cá mais, ponho um beck em minha boca, e esse pó maldito nunca mais quero cheirar. E teve sorte, fui esperto até demais. Lembro que um dia, estava na rua com a galera, tomando cerveja, fumando um beck. E eu tava muito louco, foi por pouco que eu não morri. E antigamente nunca brava, que não tá de ter fudência, era um verdadeiro império. De repente, teve uma briga e eu entrei no meio. Fui pra cima, mandando porrada, a moçada respeitava, eu naquele tempo. Mas eu não olhei, e me reparei com oito na minha frente. Naquele momento, saí correndo, pelo corredor, o cara disparou. Eu disse, me tocou em minha direção, que emoção. Eu senti naquele dia, graças a Deus, eu não fui baleado. A galera pensou, que eu não tinha ainda, e me encantaram pela rua do Cabral. Essa vez eu escapei, mas na próxima, eu não vou vacilar, porque eu parei de brigar. Encontrei um amigo, muito especial, me levou de todo mal. Me tirou daquele mundo violento e vagabundo, hoje eu não sou. Graças a Deus, na cidade que eu moro, existe a Gazeta, para ajudar a população. Todo ano ela faz campanha, na televisão de Natal, para a periferia Cuiapana. Que bacana, continue assim, ajudando a quem precisa. A polícia passou, que fez o seu papel, corrompção. A lei do dia, na companhia, de várias escopetas. Pode crer, em vez de proteger a população. Eles são os piores bandidos do meu irmão. Massa, hein? Massa, 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 massa. Vocês viram que os MCs, o Careca, o Nenê, o Júnior, o Baixin, realmente fazem um trabalho bonito. E esse trabalho, isso que nós estamos estimulando, essa parceria do Grupo Gazeta de Comunicação com a Unesco, é justamente nesse objetivo, de encontrar alternativas entre o seio da juventude, a própria juventude, que vai resolver o problema da violência contra ela. Que não adianta nada, muita gente pensar, botar a polícia para diminuir, fazer isso, fazer isso. Se não envolver a juventude nesse processo, não tem saída. Então, manifestações como esta, dos MCs, tem que ser estimuladas. Inclusive, vamos botar o telefone aí na tela. Quem quiser, para a escola que quiser, o pessoal que quiser levar esses MCs para apresentações, bota o telefone aí, o 998-998-7613. 7613. Se você quiser uma apresentação desses MCs, e eles formam jovens unidos da periferia. Essa é essa ilha. Especialmente você, jovem da periferia, cuidado. Cuidado e procure se unir em bons propósitos, na sua comunidade religiosa, na sua escola. É o que eu sempre digo e repito. Se todas as pessoas de bem se unirem, não tem vaga para bandido, não. O bandido vai espirrar com certeza. Nós estamos ao vivo? Ao vivo? Deixa eu ver com quem quer que a gente vai falar hoje. Hã? Laura Estela Guimarães. Ah, tá bom. Caiu o meu ponto aqui. Laura Estela Guimarães vem para a abertura da Semana do Excepcional. E o assunto é da maior... Na realidade, na realidade, eles vão abrir o nosso debate. Eu estou me referindo ao grupo Rap MCs de Cristo. Esse grupo é formado pelo Luiz, pelo Cláudio e pelo Júnior. Bom dia. Bom dia. Quem vai falar pelo grupo? Eu falo. Você é o? Eu sou o Luiz. Luiz, Cláudio e o Júnior. Veja bem, eles vão cantar uma música e essa música fala sobre o comportamento humano, fala de drogas e etc. Então, por isso que eles vão dar início à abertura do nosso debate. Como que chama exatamente essa música? Tem o nome? Tem o nome. Qual que é? Ela chama Suicida, da minha composição. Suicida? Isso. É de um amigo nosso, que é irmão do Cláudio, que perdeu a sua mente com drogas. E aí foi internado no Adalto. Tudo que eu contar é o que aconteceu na música. Quer dizer que então a letra da música, ela aconteceu realmente? Aconteceu realmente. É real? É real. Não foi uma letra criada então? Não, foi uma letra, né? Que aconteceu. O que aconteceu. Um fato que aconteceu. Um fato que aconteceu. Beleza. Então a gente vai ver e ouvir o Rap MCs de Cristo. No Cabral de novo, mais uma mãe, pede socorro. Eu estava em casa, limpando o quintal. Eu e o meu cunhado, minha mãe na sala. Minha irmã no quarto, o meu tio nos filmam. Tudo bem tranquilo, tudo tão normal. Ninguém desconfia, de repente vem a pia desesperada. Com uma notícia inesperada. Olha que agonia que eu passei naquele dia. Ao entrar lá dentro e olhar pelo buraco. E ver o meu chegado com o pescoço enforcado. Pendurado numa corda. Sua mãe na porta, cheia de esperança. Em ver o filho vivo. Eu olho pra ela e ela me pergunta. Luz, ele tá vivo? E eu sem palavras, tento responder. Não, dona Maria, sinto muito, ele tá morto. Rata, tatá, não deu pra evitar. Mas o chegado fez a sua mãe chorar. Sua mãe gerou o filho com amor e carinho. Mas o nosso amigo, Nevinho, pegou sua memória. Fumando o baseado, cheirando muito pó. Mas o que é pior, ele ficou internado. Trancado no adalto, tomando remédio. Para melhorar ou para piorar o seu comportamento. Com tanto sofrimento resolveu suicidar. Com uma corda no pescoço. Olha que pecado o meu chegado cometeu. Resolveu se matar. Para aliviar o seu sofrimento. Mas agora, meu amigo, eu te digo. Descanse em paz e não pegue nunca mais. Vou rezar pra você, pra Deus te proteger. E aliviar sua doce alma. Que hoje chora em outro lugar. Rata, tatá, tatá. Descanse em paz e não pegue nunca mais. Liguei pro 90, chamei a polícia. Depois de duas horas, veio a perícia. A casa tava cheia de tanta multidão. Depois de dez minutos, chegou o rabecal. Que cena triste. Quando eu olhei Dona Maria sentada. Chorando ao desespero. Sua filha fez um chá. Pra ela se acalmar. Rata, tatá, tatá. Naquele momento, o sentimento de mãe falou mais alto. Doze horas da noite, meu irmão. O seu corpo chegou dentro de um caixão. Que decepção eu senti naquele dia. Ao ver o meu chegado dentro de um caixão. Olha que destino, o tamanho do meu chegado. O marido está preso dentro do presídio. Enquanto um filho comete o suicídio. A vida é essa, ela é sua morte. Devo o mano velho até a morte. Que vida é essa? Que mundo louco? A droga é foda. Matouco, mano, coca-pouco. Que vida é essa? Cadê a luz? Pra que tanto sofrimento? Cadê Jesus? Rata, tatá. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Tenho certeza que esse mundo vai mudar. Tem de piedade, tem de piedade. Ó Deus Jesus, dessa porra, dessa droga. De humanidade, o que tá acontecendo com essa tal? De sociedade, será que não tá vendo? O que tá acontecendo? Muita gente está morrendo. Nas ruas à procura de cumprir. A solução é roubar. Se brincar até matar. Eu vejo criança nas ruas. Boa treta. Sem saúde, sem respeito, sem paz. E sem entregando para o satanás. Que só quer usar as crianças de rua. Tira a roupa, fica inua. Vem realizar a minha fantasia. Que eu te pago um pouco. Agradeço a Deus Pai. Obrigado por me dar esse espaço. E para o cabral. Mandamos um abraço. E nesse compasso. Eu peço aos b-boys. Não deixo o movimento hip-hop morrer. Pode crer. Eu vou acabar agora. Nós vamos embora. Obrigado pela presa. Somos MCs de Cristo. Só valeu lá atrás. Eu agradeço ao DJ. Obrigado pela força. Ratatata. Descanse em paz. E não pegue nunca mais. Ratatata. Descanse em paz. E não pegue nunca mais. Mano. Cláudio Júnior. Que forma um grupo MCs. Dentro da abertura. O nosso debate de hoje. E veja só. O que eles disseram aqui. Através da letra. É um fato real. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós te agradecemos. A Gazeta. E a Dona Márcia. Pelo espaço. E quem sabe um dia. Nós podemos voltar aí. Para cantar outra música. E mostrar o nosso trabalho. Com certeza. Muito obrigado. Até a próxima. E o nosso debate. Vai começar. Propriamente dito. Eu vou apresentar. Para os nossos participantes. Que é. O presidente do Conselho Estadual. Recorrendo sentimental raps. Em supporto de black. O presidente do Conselho Estadual.